Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego Sou o dito cidadão respeitável E ganho quatro mil cruzeiros por mês Eu devia agradecer ao Senhor por ter tido sucesso na vida como artista Eu devia estar feliz porque consegui comprar o Cossel 73 Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema Depois de ter passado fome por dois anos Lá na cidade maravilhosa Ah, eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida Mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa Eu devia estar feliz por ter conseguido tudo o que eu quis Mas confesso a destalhado que eu estou decepcionado Por quê? Foi tão fácil conseguir E agora eu me pergunto, e daí? Eu tenho a confissão de todas as grandes pra conquistar E eu não posso ficar aqui parado Eu devia agradecer ao Senhor por ter me concedido o domingo Para ir com a família no jardim zoológico da pipoca E você, 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 você se olhar no espelho e se sentir um granguíssimo idiota Saber que é humano, ridículo, limitado e só usa 10% de sua cabeça animal E você, 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 você ainda se acredita um doutor, um padre, um policial Está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social Eu, que não me sinto no inimigo da vida troncante Eu que não me sinto no trono do apartamento Com a boca escancarada, cheia de dentes Esperando a morte chegar Porque, longe das cercas Embandeiradas que separam quintal Eu que tenho calto de meu olho, que vejo A centra sombras sonoras On discuador Eu que não me sinto no trono de um apartamento Com a boca escancarada, cheia de dentes Esperando a morte chegar Porque longe das cercas embandeiradas Que separam o que traz O cabelo de olho que vê assenta a sombra sonora De um disco voador O cabelo de olho que vê assenta a sombra